Um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, revelou queda de 16% na emissão de gases poluentes na Amazônia no ano passado, em relação a 2011. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Existem dois fatos associados a esta estatística. Primeiro, o desmatamento na Amazônia Legal vem caindo nos últimos anos. Entre 2004 e 2012, segundo o INPE, a queda no desmatamento na Amazônia Legal foi de 75%. O outro fato é que o sistema que mede este desmatamento e a emissão de gases poluentes na atmosfera evoluiu no país. Quem vai dar mais detalhes é Carlos Nobre, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Boa noite, secretário. Ao que o senhor atribui esta queda do desmatamento na Amazônia Legal entre 2004 e 2012? São várias razões complexas. Eu destaco duas importantes. Em primeiro lugar, um plano muito bem articulado do governo federal, envolvendo 13 ministérios coordenados pela Casa Civil. É um plano de controle e redução dos desmatamentos e das queimadas. Começou em 2004 e, a cada ano, esse plano atinge maior efetividade. Em segundo lugar, um plano de fiscalização, de inibir o desmatamento ilegal com a ação em toda a Amazônia Legal, em cooperação com os estados da Amazônia. O segundo aspecto mais difuso é o fato que o brasileiro, hoje, ele é muito pró-ambiente. Pesquisas de opinião mostram que acima de 90% dos brasileiros, inclusive acima de 85% dos amazônidas, são contra o desmatamento ilegal. Então, existe uma base muito grande de apoio para essas políticas governamentais que buscam reduzir e estão conseguindo reduzir os desmatamentos. Agora, o sistema que mede esse desmatamento e a emissão de gás poluentes na atmosfera, o PRODES, que entrou em operação no ano passado no país, ele é mais complexo, ele é mais preciso e específico. Isso melhorou, em termos científicos, a medição desses casos no país? O método anterior, que estimava quanto que os desmatamentos causam de emissão dos gases de efeito estufa, os gases que estão causando o aquecimento do planeta, ele era muito impreciso, muito simples. O INPE, num trabalho de alguns anos, lançado em 2012, modernizou e criou um sistema muito específico que consegue realmente medir com muito mais precisão todas as emissões associadas com os desmatamentos da Amazônia, dos Cerrados, dos outros biomas. E também o quanto de gás carbônico, o crescimento da vegetação nas áreas desmatadas e abandonadas representa. Então, é um sistema hoje que representa o estado da arte mundial na medida das emissões associadas com desmatamentos. Muito obrigado pela entrevista, secretário.